Manu, beijo ou tapa? Beijo Olha aqui Manu, é brinquedo ou é de comer? Brinquedo Brinquedo? Então olha pra trás Ganhou Manu, é de comer ou é brinquedo? Comer Certeza? Sim Então olha pra trás Ganhou Manu, eu quero que você escolha três coisas nessa partilheira Que o papai vai dar pra você Rápido Vai, pega 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 Igual, Manu, vai Tá acabando o tempo Vai Aê Oi galerinha, tudo bem com você? Eu sou a Liz E eu vou jantar E eu tô comendo um limão de chadal, velho Eu vou comer o bloquinho primeiro Eu vou dar o bloquinho E aí E aí E aí E eu queria comer tudinho Estou comendo arroz e feijão Agora eu vou comer a carlinha Delícia Agora eu vou comer a alfate Estou comendo arroz, pimenta e chagada mesmo